Quer ficar por dentro de tudo o que acontece na CurbTV? Então siga as nossas redes sociais. O nosso Facebook mantém você informado de tudo o que vai acontecer e está acontecendo por aqui. Perdeu algum de nossos programas ou quer rever alguma de nossas matérias? Acesse nosso canal no YouTube. Conteúdo, informação e educação. CurbTV.